Oferecimento TP-Link Nefos X1. Toda linha com 20% de desconto. Links na descrição. Fichal.com.br. Os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Subnautica. Explode o like aí se você está gostando da série. Falei o negócio seguinte galera, deu um pau aqui na base. Eu tive que tirar aquela adicional e agora reforcei toda ela aqui ó. Reforcei aqui, ali, ali. O que que tem peixe na base? É... aqui. E aqui. E aqui não dá para reforçar. Mas agora eu estou construindo de novo essa parte aí que acabou destruindo a nossa base. Destruindo não. Estragando um pouco a base. Mas... Quartz. Está certo. Faltando quartz. Então. Se você está gostando da série... Olha lá, já começou cara. Só colocar que já começou a vazar. De onde está vazando? Essa merda. De onde? Não se esqueçam de clicar no link da Nefos galera. Isso ajuda para caramba. Vai dizer que agora... Vai dar problema de novo. Acho que não vai dar. Está reforçado agora. Pronto. Estou ouvindo o vazamento. Ou é normal esse barulho? É... Eu fiz upgrade aqui ó. Para ele escanhar mais rápido. Então agora eu vou mandar ele pesquisar... Pesquisar... Destroços. Ih rapaz. Não está aí muito perto não hein. Vou parar e achar mais um. O que seria bom... É sair com a câmera aqui... E ver esses fragmentos que que são. O que que seria isso aqui hein. Aí eu pego a segunda. Vou lá e jogo ela lá ó. Do lado do próximo fragmento e deixo lá. A gente vai trabalhar assim para ser mais rápido. Se não... É... Não vai mais quebrar não a base. Já era. Eita cara. Vamos ver que pedaços são esses cara. Eita cara. Eu acho que é o mesmo, mas eu vou pegar só para pegar Titânio. Power Transmitter, o que que ele faz? Tô aprendendo agora, tô aprendendo, hein? Com o tempo a gente vai virar profissional aqui, pegar o... Pegar as câmeras e voltar direto. Muito bom isso, cara. Adorei esse negócio de radar. Adorei. Com licença ao porco. Beleza, temos mais fragmans aí. Vambora, vambora. Ih, cara. Tem muita coisa. Vamos ver primeiro o que que é, depois a gente vai atrás. Esse aqui é bom que é do... Cyclops. Cara, e muito show esse jogo, muito show. Inacreditável o que que eles conseguiram fazer... Com ele, velho. É inacreditável. Ai, quem diria uma camerazinha aqui, você vai rodando. Mas aqui, acho que não. Esse aqui eu não quero mais, porque aí o terceiro eu já vou pegar ali. Ih, rapaz, esse aqui eu não sei, hein? Olha lá, eu já tô ouvindo o barulho do... Esse aqui, esse aqui... E de que que é esse aqui? Vou deixar só para ver. Não, 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 não. Tem diferença entre reclamar... Reclamar do personagem bosta que temos... E reclamar do jogo. Tem muita diferença, cara. Vamos ver o que que temos aqui. Ah, tubarão ali, velho. Ei, 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 ei! Ei! Que merda é essa, cara? Que merda é essa, cara? Descalde? Ladrão de merda! Ih, querendo roubar a minha Minha câmera, velho Tem que achar míssel Pra esse... Agora vai ficar Mais fácil, cara, com esse radar Eu saio que eu não fiz nada, né? Não! Bora Vou só botar elas pra carregar Que... What the fuck? Onde que foi toda a minha energia? What? Dá pra arrumar os negócios aqui? Beleza! Vamos lá! Tem uns fragmentos aqui embaixo Temos que achar todas as peças do Cyclops agora Não tem mais tempo pra perder, não Vamos ver o que que é isso aqui Nós aqui já vimos Não quero Cadê outro? Ué? Estão sumindo? Será que já pegamos? Eu já estou sumindo porque eu já peguei, né? Mas demorou pra perceber que eu já peguei Será que precisa fazer um outro radar lá na outra base? Hum... Hum... Acho que... Acho que sim Olha lá, já sumiu mais um Não precisa nem se deslocar, galera Não precisa nem se deslocar e chegar lá Ah, já tenho esse negócio ali Não, não precisa Já te falo que tu não precisa Já te falo que tu não precisa Tô com um problema aqui Não vou resolver depois Cadê? 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 Sua mão Hum... Sumiram, cara Pessoal da língua Calma a boca, moço. Você fica me enchendo o saco igual o meu personagem mais bosta do mundo. Beleza, é, colocamos dois radars, dois, cadê as câmeras? Vamos lá, ver o que tem aqui. O único problema é aquele tubarãozinho que fica roubando a câmera. Passando 100 metros, oxígeno eficiência diminuída. Vamos embora, ver o outro... O que ele está escondendo aí? Assim a gente consegue construir de boa, a gente vai achar todas as peças que estão faltando. Por que você está largando aqui sozinho, hein? Eita cara... O que você está acontecendo aqui? Vamos lá. 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 ele agora porque prefiro deixar as baterias carregarem. Vamos ver se a gente achar outra coisa, é isso sim. E rapaz, esses aí são um do lado do outro, é, já era, não tem mais nada, tem mais nada, tem um aqui, vamos ver o que que é, hum, a melhor ideia que eu já vi até hoje no subnáutico desse negócio aqui. Ah, esse aqui não sumiu. Bem-vindo, Capitão. Será que ele vai achar mais? Mais longe? Como é que completou? Modificatio Station. Modificatio Station. Vamos ver para que que serve essa Modificatio Station. Vejo, cara, tem muita coisa para estudar essa porcaria, né? Ah, esqueci de soltar essa... Ah, para modificar os nossos equipamentos, entendi. Entendi, Computership. Vou dar Computership. ... ... ... ... ... Ih, rapaz, não Acabou Deixa eu escanhar mais alguma coisa O que a gente pode escanhar? Ah, ela fica doida a câmera, cara Qual é? Tá aparecendo ou não? Eu acho alguma coisa Tá bom, né? Vou fazer outra pesquisa, então Titanium... Seamoth Fragment Pra que Seamoth Fragment? O que seria um Data Box? O que seria um Data Box? O que seria um Data Box? Eu já peguei esse aqui, cara? Tá me trollando Tá me trollando Ó, já, 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 não quero mais radar, não Já chega É... É... Ok, o que a gente pode construir agora? Tem que fazer um Inventário, cara Beleza... Vai... 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 Vai pra gente não ficar voltando pra base Pra... Receber sinal de rádio, né? De G, agora temos aqui É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Se você gostou não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E dá um pulo lá no link da Nefos Grande abraço e se... Se inscrever no canal